E aí pessoal, estamos de volta aqui no canal Tirando a Vídeo com mais um projetinho aí para mostrar para vocês. Hoje eu andei pesquisando nos sites americanos, nos vídeos lá dos Estados Unidos e acabei vendo, vou voltar aquele meu projeto da asa delta, a asa delta que eu chamo é aquela asinha em forma de delta, que nos Estados Unidos eles falam delta wing, não tem nada a ver com a asa, é totalmente diferente, vocês verificarem aí nos meus vídeos, vocês vão ver que tem alguns voos dessa asa delta aí. Então gente, eu resolvi fazer mais algumas, eu andei vendo os vídeos aí, então eu vou colocar aqui para vocês, eu fiz a primeira, a primeira eu peguei um desenho que eu mesmo volei, né, ficou super legal, ela voa, lança paraquedas, né, agora essa aí eu peguei de um americano, então eu vou pôr aqui para vocês, num vídeo só, né, não vai ser nem uma série esse, vai ser um vídeo da construção, né, que eu vou colocar na câmera numa velocidade mais rápida, para vocês verem toda a construção que eu fiz, né, e eu estou construindo duas asas, com duas configurações diferentes, tá, então ela tá aqui a asa, né, vou mostrar para vocês, ó, então é esse tipo de asa delta, ela já tá pronta, essa aqui tá pronta, né, então eu vou fazer, eu estou fazendo duas dessas, né, tem mais uma aqui, tá, que essa aqui ainda não tá com elétrica, né, eu inovei, eu tô fazendo com pastinha, né, com aquele material poliondas, tá, e ela parece que não ficou tão pesada não, eu andei pesando com a eletrônica, tudo, bateria, ela tá em torno de 550 gramas, mais ou menos, menos, tá, essa asinha aqui, ela é muito interessante também, quando a pessoa quer fazer FPV, né, quer pôr uma camerinha aqui, para filmar ali, onde tá voando, usar o óculos para ver, né, FPV, né, então, gente, o que que eu fiz aqui, então, o que que eu vou mostrar para vocês aí, eu tô fazendo duas, ainda não testei, mais para frente aí eu vou postar o voo, né, no final aí do vídeo, né, eu, essa aqui eu tô fazendo ela um pouquinho mais, por quê, o que, um pouquinho mais, como é que fala, um pouquinho mais veloz, né, vamos dizer, o que que o, a asa normalmente vem, ela vem com um motor tranquilo, essa aqui eu tô colocando um ESC de 40, né, 40 amperes, com um motor de 2,200 KV, tá, e uma hélice bem menor, compatível com o motor, tá, tô colocando, usando dois servos, já que a gente vai trabalhar com elevons, né, então, eu tô colocando dois servos Metal Gear, né, que são de metal, porque ela vai ser um pouquinho mais veloz, vai suportar um pouquinho mais de, de, de estresse, né, então, a gente deu uma melhorada. A versão da outra, aquela outra que vocês viram ali, que tá sem a eletrônica ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um motorzinho maneiro, um 28-22 da IMAX, ou um 28-12, com uma hélice 8x4, slow, pra ser uma asinha mais maneira, e um servo comum, de plástico, né, TG9, Tower Pro, o que que for, bom vier aí, que eu, que eu tiver, tá bom, gente? Então, vocês acompanhem aí, essas, esses vídeos aí, que eu vou mostrar agora, e no final, se ela voar, né, nós vamos ver o voo, tá bom? Obrigado mais uma vez por estarem aqui no Ciranda Vídeo, é, dê um gostei no nosso vídeo aí, divulguem, compartilhem na internet, tá, que eu agradeço muito. Ok, amigos, até a próxima, Roda Ciranda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos aí Dê um gostei no canal E vamos em frente para o próximo vídeo Um abraço, tchau E aí